O 2º Batalhão de Polícia Militar de Parnaíba, Majós Mar, comemorou os 10 anos de implantação do 2º Esquadrão de Polícia Montada. Conhecida como Cavalaria, a corporação tem o objetivo de satisfazer as necessidades de segurança pública. Sempre que você precisa de alguém, você lembra logo do 190, da Polícia Militar, de algum apoio, qualquer coisa. Embora a gente não tenha as condições, os meios para fazer, mas nós estaremos lá, tentando ajudar a população. Fundada no dia 10 de maio de 2005, a Cavalaria, além de prestar serviços de segurança pública, aqui no 2º Batalhão desempenha trabalhos sociais com crianças, através da ecoterapia. Nós temos essa parte social aqui na questão da ecoterapia. Nós já, ao chegarmos aqui também no batalhão, nós implementamos o Pelotão Mirim, que agora, inclusive, agora no dia das mães, fizemos um trabalho ali na São Sebastião. E assim, a Polícia Militar sempre tem buscado fazer esse trabalho social, tanto na questão desses pelotões, nós tentamos tirar essas crianças, ou evitar que elas entrem na criminalidade. A comandante da corporação do 2º Batalhão, ressalta que o trabalho com os animais é tão quanto importante e gratificante como os demais meios de locomoção. Um tipo de policiamento que veio para somar e garantir a segurança pública aqui na cidade de Parnaíba. Você acha mais eficiente? É mais comum? É mais difícil trabalhar com os cavalos? Com certeza, é como se fosse um ser humano, precisa de todos os cuidados, medicamento, com ração. Na solenidade, alguns militares da corporação do 2º Batalhão foram homenageados com medalhas por bons serviços prestados. E aí E aí Obrigado.